O Jornal do Rio Especial de Sábado está começando e hoje a gente vai trazer um panorama do segundo turno das eleições deste domingo. Para isso, conversamos com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio e ainda um bate-papo sobre a retomada do turismo no Rio e a expectativa para o Réveillon. E tem também a estreia de um novo quadro neste sábado sobre saúde com a repórter Mariana Procópio. A gente se encontra em 30 segundos. Ameaçada a distinção, a Ararajuba é uma psita ciforme conhecida também como Guaruba, Guarajuba e Tanajuba. Mede cerca de 34 centímetros. Seu corpo apresenta as cores da bandeira brasileira. Alimenta-se de sementes, frutas e flores. Constrói seus ninhos em árvores altas e coloca de dois a quatro ovos, que são incubados por quase um mês. Não só pelos pais, mas também por outros pássaros do banco. Vive em florestas úmidas e é encontrada só no Brasil. Domingo é dia de segundo turno das eleições e para isso a repórter Marcele Setúbal foi até o Tribunal Regional Eleitoral para tirar algumas dúvidas dos eleitores. É com você, Marcele. Olá, boa noite a todos. A gente conversa hoje com a Adriana Brandão. Ela que é diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Vai trazer todos os detalhes a respeito desse segundo turno das eleições municipais. Adriana, boa noite para você. Obrigada por falar com a gente. Boa noite, Marcele. Adriana, a primeira pergunta é em relação a essa avaliação que vocês fizeram do primeiro turno. O que vocês identificaram que funcionou, que deu certo, que vão repetir agora para esse segundo turno e aquilo que não funcionou muito bem, que precisa ser melhorado agora para esse segundo turno? A eleição no primeiro turno, ela deu muito certo. Primeiro porque os eleitores participaram, embora nós tivéssemos um percentual um pouco acima do normal de abstenções, nós temos que considerar que essa eleição foi uma eleição no meio de uma pandemia. Então, apesar de todo esse cenário, com todos os protocolos sanitários que foram adotados, o eleitor conscientemente usou sua máscara, levou sua caneta, tudo transcorreu com uma mais absoluta normalidade. Um ou outro caso que é comum de acontecer, mas a atuação foi imediata em casos de boca diurna ou alguma tentativa de compra de votos. Mas tirando uma situação ou outra que é dentro do nosso esperado, transcorreu melhor até do que muitas eleições sem pandemia. Mas por que, Adriana, foi melhor até do que as eleições sem pandemia? Pelo número de substituições diurna, pelo número de ocorrências criminosas. Então, a gente percebe uma serenidade ao longo do processo. Quando há algum problema, nós somos imediatamente acionados, né? Ou comunicados. E realmente transcorreu com muita tranquilidade. Adriana, como você mesmo disse, a taxa de abstenção no primeiro turno foi bem alta, foi até um recorde em relação às outras eleições. O que o TRE vai fazer agora para tentar fazer com que essa taxa não seja tão alta agora nesse segundo turno? A participação do eleitor é tão importante no segundo turno quanto no primeiro. Porque agora, embora possa até não ser um dos seus candidatos de preferência no primeiro turno, agora é o momento em que ele vai escolher o seu governante para os próximos quatro anos no seu município. Então, é importante que ele vá, que ele respeite o distanciamento social, continue utilizando a máscara. Essa preocupação, essa cautela com a questão da Covid é até saudável, né? É uma proteção que ele tem, mas adotando essas medidas de utilização do álcool em gel, levar sua própria caneta e máscara o tempo todo com distanciamento, tem de tudo a correr tranquilamente. E é importante essa participação para uma maior legitimidade do resultado das eleições. Nesse primeiro turno, muitos eleitores reclamaram do funcionamento do e-título, né? O que o TSE repassou para os tribunais regionais como orientações para esses eleitores para que esses problemas não se repitam agora no segundo turno? De fato, houve problemas técnicos até pelo excesso de utilização do e-título no primeiro turno. O TSE já adotou algumas medidas da parte de infraestrutura para melhorar o desempenho desse aplicativo. E uma delas, que é muito importante de divulgar para os eleitores, é que baixem o aplicativo somente até as 23h59 de sábado. Então, às zero horas do dia da eleição, não mais será possível baixar esse aplicativo. Ele ficará disponível exclusivamente para aquelas situações em que o eleitor esteja fora do seu domicílio eleitoral. Nos demais casos em que o eleitor, por qualquer razão que seja, ficou impossibilitado de votar, o que nós esperamos que não aconteça, ele pode, a partir de segunda-feira, utilizar o próprio aplicativo para fazer o encaminhamento do seu requerimento de justificativa. Mas no dia da eleição, a prioridade e a exclusividade, melhor dizendo, da utilização desse aplicativo, é para aquele que está fora do seu domicílio. Mas não vão ter mais as demais opções no aplicativo, é isso? Na verdade, sim. Eu estou colocando em relação à justificativa propriamente dita. Agora, é importante até que ele reforce, aquele que já votou no primeiro turno, já até sabe o seu local de votação, dá uma conferida pelo aplicativo ou pelo site para confirmar se aquele endereço permanece sendo o mesmo, não houve nenhuma situação que seja alguma mudança. Pode usar qualquer outra funcionalidade, mas priorizar o uso somente para isso, para o local de votação e, no caso dos que estão fora do seu domicílio, para justificar a ausência. A gente viu alguns flagrantes de crimes eleitorais, derramamento de santinhos, principalmente na Baixada Fluminense. Como é que o TRE vai atuar com a fiscalização para intensificar o combate a esses crimes eleitorais? Essa fiscalização no primeiro turno, ela foi bem atuante. Agora, nós contamos sempre com os eleitores também para denunciar e, principalmente, lembrando aos eleitores, que aquele candidato que, já no dia da eleição, começa cometendo um crime eleitoral, ele não deva merecer o seu voto. Então, assim, é uma questão de respeito à cidade, respeito aos eleitores, respeito às regras definidas para o processo eleitoral. Então, primeira situação, o eleitor é o primeiro fiscal que vai auxiliar a justiça eleitoral, pode denunciar e nós encaminharemos uma equipe de fiscalização para agir. Adriana, é sempre bom, né, a gente repetir aquele passo a passo. O que vai acontecer com o eleitor quando ele chegar a pisar na sessão eleitoral? Lembrando, antes de se dirigir ao local de votação, conferir o endereço, levar a máscara, vestir a máscara, tapando nariz e boca, levar uma caneta, comprovante, um documento de identidade com foto, se possível o título de eleitor, e ele vai, no local de votação, ser indicado para a sessão. Então, tão logo seja autorizado o seu ingresso na sua sessão eleitoral, ele vai apresentar um documento de identidade ou o aplicativo e título, caso ele já seja biometrizado, assinar o caderno de votação, vai higienizar as mãos, se dirigir à cabine. Na cabine, dessa vez, é um único candidato que ele vai escolher com dois números. Após a votação, higieniza novamente as mãos e ele já está pronto para sair da sessão, já cumpriu o seu dever cívico. Bom, para a gente finalizar, Adriana, quais são as principais orientações para esse eleitor nesse segundo turno? Como eu coloquei, utilização da máscara, preferencialmente levando a sua própria caneta para evitar o compartilhamento desse objeto, manter sempre o distanciamento social, manter afastado pelo menos um metro de distância em relação aos demais que estejam aguardando a votação, e higienizar as mãos toda vez que houver algum toque em algum objeto que possa ser compartilhado. Adriana, obrigada. Viu mais uma vez pela sua entrevista aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço de novo. Bom, a gente conversou com a Adriana Brandão, que é a diretora-geral do TRE aqui no Rio de Janeiro, e a gente volta com os estúdios. Hora do intervalo, mas a gente volta já. Fica aí. Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. As placas de sinalização são nossas amigas. Preste atenção, respeite-as e siga-as. Elas indicam velocidade permitida, o que podemos ou não fazer naquela área, e sempre estão ali para nos ajudar. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. Ajude no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunha. E avise aos órgãos públicos sobre possíveis focos da doença. Sacos plásticos, entulhos acumulados, pneus velhos. Cuidem para que garrafas vazias fiquem de cabeça para baixo, evitando que acumule água das chuvas. E coloque areia nos pratinhos das plantas. Caixas d'água, piscina e até mesmo ralos também merecem cuidado e atenção. Vamos acabar com esse mosquito e com as doenças que ele causa. Viajar faz bem. Pegue o mapa, faça a mala e bora se aventurar. A conhecer outra cultura, novos temperos, outros cheiros, sair da rotina. Isso ensina a ter outro olhar sobre a vida, pessoas ideais. Só a quilometragem nos dá uma bagagem. Sair da caixa, da mesmice, das certezas tão incertas. E ir também ensina o quanto é bom poder voltar. Bora viajar? Dicas da Band Mundo Pet Durante os passeios em lugares públicos com seu cachorro, utilize sempre colher em uma guia. É mais seguro para o seu amigo e para as outras pessoas. Se o animalzinho for bravo, use também a focinheira para evitar confusões. E atenção! Se presenciar alguém maltratando um animal por qualquer motivo, denuncie. Maltratos a animais é crime que prevê multas e até prisão. Trate bem quem te ama de graça. Wagner nasceu em Leipzig, na Alemanha, em maio de 1813. Maestro, compositor, diretor de teatro e vanguardista, foi pioneiro em avanços da linguagem musical e influenciou o desenvolvimento da música erudita europeia. Sua ópera, Tristão e Isolda, é descrita como um marco no início da música moderna. A influência de Wagner vai muito além da música. É também sentida na filosofia, literatura, artes visuais e teatro. Ele criou sua própria Casa de Ópera e foi nela, aliás, que Parcival teve sua premiere mundial. Muitas de suas obras, as mais importantes, continuam a ser produzidas até hoje, em um festival anual dirigido por seus descendentes. Uma curiosidade, Dom Pedro II e Nietzsche estiveram na inauguração do primeiro festival do local em 1876. Por que falar outro idioma? Num mundo em que as distâncias diminuem a cada poste, a cada dia, o conhecimento aproxima os povos, agrega culturas. E o meio pode ser também o caminho. Saber falar outro idioma ajuda a se conectar, difundir ideias e aplicações para esse novo mundo onde você está. Um novo jeito de fazer e perceber o seu lugar nele, onde quer que você vá. E a gente volta com o Jornal do Rio, só que desta vez para conversar com o Maicon Nagy, diretor de Marketing e Vendas do Firmon Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre as expectativas de ocupação para as festas de fim de ano e também sobre a retomada do setor neste período de pandemia. Maicon, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Então, vamos começar com um cenário positivo, né? Como é que está a procura aí para essas festas de fim de ano? Como é que está a ocupação? O Réveillon, como sempre, no Rio de Janeiro é um desejo de muitos. Obviamente, esse ano, com toda a responsabilidade e cuidados, a gente está se preparando para fazer um Réveillon um pouco mais contido, menos pessoas que o normal, mas a expectativa está dentro da normalidade e certamente vai ser um Réveillon de celebrar a vida. Os hóspedes, certamente, estão muito preocupados com a questão da segurança por conta da pandemia que a gente ainda está vivendo. E como é que o hotel está se preparando para receber essas pessoas? Bom, no caso da Cor, que é a nossa grande maca-mã, a Fermont, essencialmente, a gente tem mais de 7 mil hotéis no mundo, a gente vem aprendendo o que está acontecendo no mundo e não fomos aplicando aqui. A primeira coisa é respeitando os decretos locais, na ponta e vírgula do que está acontecendo. São mais de 150 protocolos dentro do hotel só para cuidar das pessoas, desde a chegada, a sua temperatura é tomada, álcool gel em todos os cantos do quarto, tudo que era papel, paperless, agora tudo é no app, tudo é mais fácil. Então, é cuidar integralmente para cuidar do nosso colaborador e, por si, cuidar do hóspede. Então, as pessoas têm conteúdo, elas sabem o que precisa ser feito, então, facilita. O que vocês estão prevendo aí para o fim de ano? Festas, contudo, respeitando as medidas de saúde, da Organização Mundial da Saúde? Eu acho que, Yasmin, você fala como propriedade de saúde, saúde, saúde é importante, mas cada um tem que se respeitar também. No caso do hotel, a gente terá uma festa, que é um jantar sentado, teremos alguns shows acontecendo durante o jantar sentado e, naquele ponto que a gente tem, na realidade, olhando a Princesa do Mar, nossa Copacabana, vai ter um show de luzes anunciado pela Prefeitura, que acontece ali na frente, e vamos acompanhar. Vai ter umas surpresinhas também, mas tudo dentro da responsabilidade, conforme os decretos e respeitando o distanciamento para a saúde de todos. Agora, Michael, vocês notaram uma mudança no perfil das pessoas que estão procurando as reservas? No nosso caso, era muito o estrangeiro, esse ano, devido às dificuldades de voar, os países com lockdowns em si mesmo, então, o Brasil é o mercado número um. Então, a gente pode dizer que o nosso hotel, por exemplo, é engraçado, uma brincadeira, porque tudo naquele hotel foi feito por designers brasileiros, é 100% feito Brazilian Made, e agora nós falamos a mesma língua onde é que nós vivemos, então, não é Brasil, Brasil, Brasil. Foram muitos meses de portas fechadas, né? Como é que está sendo essa retomada do setor? Alguns eventos já estão sendo feitos pelo hotel, gastronomia, alguns shows também, como é que vocês pensaram nessa volta? Tudo foi feito, eu acho que, com muito cuidado, é difícil realizar economicamente o que você fazia antes dentro com o decreto e com as dificuldades, o mercado cooperativo parou, o mercado de eventos cooperativos também pararam, então, nós entendemos que o demanda do nosso cliente era por experiências. Então, a gastronomia é uma experiência, o hotel tem o seu próprio restaurante e tem o seu bar, as piscinas são vantajadas. Como é um anfiteatro, todos temos 95 atos que olham para a piscina, nós falamos com alguns parceiros, então, fizemos o Montreux Jazz Festival, o primeiro festival internacional televisionado para o mundo, foi feito no hotel, na piscina, e os quartos eram os camarotes. Depois, repetimos outros eventos com o mesmo modelo, sempre respeitando o espaço de distanciamento. Se você imagina que o espaço cabe 800, hoje não passa de 250. Então, é com cuidado, com responsabilidade, você consegue criar um momento, como a gente vai fazer o Infinity Summer, com vários shows toda quinta-feira. Então, tudo é para trazer as pessoas para o Rio, para viver o Rio. Estão no Rio, não necessariamente vão visitar o Rio, mas estão ajudando a economia do Rio, quem importa. E como é que as pessoas têm reagido a essas mudanças, Michael? Muito bem. Como eu disse, as pessoas têm conteúdo, elas sabem o que é seguro, o que não é seguro. Mas chegam no hotel e se sentem que estão em casa. Se em casa você já se sente bem, imagina um hotel cinco estrelas, um resort urbano de luxo do Rio de Janeiro, onde tudo é pensado, desde o teu talher chega num envelope. Você senta na mesa, a gente dá um plástico, você guardar a sua máscara, álcool gel em cada momento que nós servimos a mesa ou atendemos. Não tem mais buffet, é tudo empratado. Então, a pessoa chega a ver aquilo, acho que está em casa. Quais são as expectativas aí para o próximo ano? Muito melhor que esse. Ficar aberto 365 dias, conseguir trazer os nossos 80 funcionários em casa de volta e continuar proporcionando uma experiência única na cidade maravilhosa. E, de fato, esperar que o mercado cooperativo retoma. Eu acho que vai ser diferente os eventos híbridos e não híbridos. Mas tudo indica... As pessoas querem viajar. Tinha muito o profeta do apocalipse, que dizia que o turismo ia ser o último a voltar. Ele realmente vai ser o próximo. E eu acredito fielmente que o turismo no Rio de Janeiro, o ano que vem, vai ser a grande economia que vai ajudar a prefeitura e os governos terem um dinheiro para ter movimento financeiro e econômico para poder cuidar da cidade e andar para frente. Então, o turismo vem para ficar. É um investimento seguro. Mesmo essa semana, essa atitude do governador de punir quem não está respeitando as regras, eu acho que é o correto. Se todo mundo faz o correto, a gente sai e vai para frente. O ano que vem vai ser surpreendente. E, como você disse, você tem ainda funcionários trabalhando de casa, né, Michael? Como é que vocês fizeram essa divisão? É mais o pessoal que é do grupo de risco, mesmo que continua fazendo trabalho de home office? Não, na realidade, nós entramos em alguns acordos do governo para manter. A prioridade número um nossa foi não mandar ninguém embora. Segundo é, quando a gente retomou o hotel, é conseguir gerar as receitas para poder trazer todos de volta. Então, temos algumas suspensões dos acordos governamentais, mas a nossa vontade é que só vamos descansar quando temos todos. Cada dia que eu vou no hotel, eu confesso, e as meninas me emocionam, eu vejo mais um voltando, é quase como ver um familiar que você não vê há muito tempo. É tão bacana, porque isso impactou muita gente. E, como deve ter impactado muito o empresário, muita família, está na hora de cuidar das pessoas. E nós, certamente, isso é a prioridade número um para nós. Pois é, e o setor do turismo foi um dos mais afetados, né, por essa crise causada pela pandemia. Muita gente ainda está tentando se recuperar. Acredito que, aos pouquinhos, todo mundo consegue, né, Michael? Ah, sem dúvida. Dizer que é fácil ou não é fácil para ninguém, é um cash flow market, que as pessoas só podendo pagar as contas já é um grande alívio. E é uma questão de união. Se a gente se une, que o que eu falei, co-branding, entende a necessidade de cada um, conversar, e ajudar as pessoas a retomarem. Se a economia toda retoma, todos vivemos melhor com isso. E o turismo, enquanto ela for afetada, ela será a seleção econômica. A gente fica por aqui, Michael, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Yasmin, eu que agradeço o Jornal do Rio, o telespectador, e obrigado a vocês por dar espaço para o turismo. É uma economia que gera empregos e é uma solução para toda a cidade. Obrigado a vocês. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já. César Lattes nasceu César Imansueto Giulio Lattes em 1924, na capital paranaense. Um dos mais importantes físicos do nosso tempo foi co-descobridor do Mesompi, que levou o Prêmio Nobel da Física de 1950. Se formou em Matemática e Física em São Paulo, e suas descobertas foram fundamentais para o desenvolvimento da física atômica. Grande líder científico foi também um dos criadores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Em homenagem, o CNPq criou a Plataforma Lattes, que é a base de dados de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia. Viajou por muitos países, trabalhando, ensinando e fomentando suas descobertas e novas a outros cientistas. Um ilustre paranaense pouquíssimo conhecido aqui, mas muito respeitado pelo mundo afora. Você sabia que a febre amarela é uma doença infecciosa grave, transmitida também pela picada do mosquito Aedes aegypti? Aquele que transmite a dengue, a zika e a chikungunya? Então, para prevenir as doenças que ele causa, precisamos evitar a sua disseminação. Os mosquitos se reproduzem e crescem na água parada. E a melhor forma de proteção é cuidar para que a proliferação acabe. Além da vacina, é claro. Vamos acabar com esse mosquito? Dicas da Band, Mundo Pet. Os animais precisam de espaços confortáveis protegidos do sol, da chuva e do frio. E os cachorros também precisam de banho pelo menos uma vez ao mês. Ah, e os gatos também. Ao passear, lembre de recolher as fezes dos seus bichos nas ruas, calçadas, parques e praças. É um ato de cidadania e também é obrigatório por lei. Trate bem do seu amigo. Espécie relativamente grande, a gralha azul chega a ter 39 centímetros de altura. Dona de um azul reluzente com cabeça, pescoço e peito negro, tem as penas da fronte arrepiadas, bico forte e cauda comprida. Vive na mata e gosta de se reunir em bandos nos pinheiros, que ajuda a replantar. A ave é um símbolo protegido por lei e também simboliza a beleza e a força da nossa gente, deixando belos frutos por onde passa. O termo tatuagem vem do francês tatouage e também do inglês tatu, que teve origem em línguas polinésias. Supõe-se que todos os povos circunvizinhos ao Oceano Pacífico possuíam a tradição da tatuagem, além das dos mares do sul. Um dos registros mais antigos de uma tatuagem foi descoberto em 1991 no cadáver congelado de um homem da Idade do Cobre. Os restos mortais do homem, que é chamado de ódice pelos cientistas, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Existem provas arqueológicas que afirmam também que as tatuagens surgiram no Egito entre 4.000 e 2.000 antes de Cristo. A Igreja Católica, na Idade Média, baniu a tatuagem da Europa e em 787 ela foi proibida pelo Papa. E a gente abre esse bloco com estreia. É o Jornal do Rio Entrevista à Saúde com a repórter Mariana Procópio que todo sábado vai bater um papo sobre a importância da gente se cuidar. Oi, gente. Olá a todos. Bem-vindos à estreia do quadro do Jornal do Rio Entrevista sobre Saúde. Comigo, Mariana Procópio, sempre com um bate-papo, uma entrevista focada nesse tema, no tema da saúde, no tema da qualidade de vida em qualquer idade. E a gente começa, a gente faz essa estreia em grande estilo com uma história de superação de amor entre pai e filho. É a história do Rodrigo e do Biel. Ele tem 18 anos e paralisia cerebral. Há cinco anos, o pai começou a correr com ele provas de corrida e depois se transformaram em provas de maratona até. O Biel na cadeira de rodas e o pai empurrando ele. E agora eles se preparam para mais um desafio maior de todos, participar no ano que vem do Iron Man, uma competição conhecida pelas provas de longas distâncias, tanto de ciclismo, de corrida e de natação. E para se preparar para esse desafio e tanto, eles participaram em novembro da primeira prova de natação no mar. Foram dois quilômetros percorrido com o Biel num bote adaptado e o pai puxando com uma corda. Bom, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então eu deixo vocês com as imagens que registram esse momento também com um bate-papo com o Rodrigo que vai contar um pouquinho como é que foi a prova e qual o impacto do esporte na qualidade de vida de pessoas com deficiência, como o Biel. Nós iniciamos aí há sete anos atrás, foi o convite de um amigo que chamou, a gente estava andando na rua e o amigo chegou e falava nós vamos fazer a corrida lá da academia e tudo, pô, vai lá, vai lá para vocês verem, e tal, e ele ficou fazendo que sim. Aí eu peguei e fui passear com ele, né? Na verdade, passear com ele e ver ele para a gente ver a corrida. Aí chegou lá e ele começou a apontar, né? A comunicação da fórmula dele e apontar e fazer que sim, ou seja, que ele queria e também. Aí, pô, na cadeira de roda, era a cadeira pequenininha e tudo, ele era menor, aí a gente, eu peguei e falei, beleza, então nós vamos aí começar de alguma forma, vou começar a caminhar com você. Aí, tá bom, ele aceitou. Aí comecei a caminhar, passa um, mexe, passa um, grita e tal, vamos pegar meu mão, começar a trotar, aí comecei a trotar, botar um certo ritmo, nesse ritmo, daqui a pouco a gente estava correndo e fechamos uma prova de cinco quilômetros na cadeira. Agora, além de arrancar sorrisos do Biel que a gente vê aí nas imagens, se sentiu alguma melhora na sociabilidade do Biel, na função cognitiva, na relação com os outros a partir desses treinos? Quando eu comecei, era simplesmente fazer uma brincadeira e tirar um sorriso a mais dele. E, com o tempo, tudo isso foi tendo aí... Com o tempo, foi tendo oportunidade. Tá me zoando, tô chorando. O tempo foi... A gente foi tendo oportunidade, sabe, de... Eu fui vendo que dava realmente para melhorar as condições para ele na parte física, porque... fui vendo o desenvolvimento dele com o decorrer, né? Não só na questão dele estar ali na corrida, estar incluído dentro de uma corrida, mas na questão de que ele poderia melhorar também, por exemplo, a parte motora dele, o braço. Aí fica nesse braço assim, esse aqui é mais... Ele tem menos controle, ele é o braço mais bom. Então, sempre eu fiz... Ele botava para fora sem querer, e eu, Gabriel, coloca esse braço para dentro. Uma fisioterapia, uma mini fisioterapia que sirva ali, né? Sem querer. E agora? Vocês vão encarar o Ironman? Bel vai encarar o Ironman? Aí, responde para ti. Você está? Vai fazer? Você aguenta? Ele está se desafiando. Ele está se desafiando. Ele está sentindo emoções diferentes. O corpo dele, o organismo está trabalhando mais acelerado. Então, são sensações muito diferentes se ele ficasse somente aqui deitado na cama mexendo no tablet dele porque ele fica ali o dia inteiro. Eu sempre falo isso. E a gente vem crescendo aí, fazendo mais provas e tudo. Para muitos, às vezes, pode parecer que ah, o pai está fazendo para exibir. Ah, o pai quer aparecer. Não, não é. Eu quero proporcionar para ele momentos que ele poderia estar vivendo na idade dele. O exercício promove uma série de benefícios à saúde relacionados a pacientes com qualquer tipo de deficiência, inclusive os pacientes com paralisia cerebral, como o caso do Biel. A gente tem, inclusive, resultados de performance esportiva bastante pronunciados. pronunciados, o paciente já com patrocínio de esportivos, resultados esportivos em eventos olímpicos paralímpicos, no caso, bastante pronunciado. O Brasil tem performado bastante no futebol de sete. mas, no caso do Biel, mesmo que ele não tenha grandes engajamentos no esporte, propriamente dito, a participação dele traz benefícios contundentes à parte emocional, o engajamento social é muito importante para essas pessoas e, sobretudo, para aqueles que interagem com ela. O Jornal do Rio termina aqui, mas a gente se vê na segunda-feira, às dez para as sete da noite e, se você quiser rever as nossas reportagens, entra lá no YouTube da TV Band Rio que tem tudo e você consegue conferir. Um ótimo domingo para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri